Tchaba 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 T E noite, e para quê? Para viver O mata senta num sofá, e para quê? Para mandar A gente luta pela vida, e para quê? Para viver No suor do nosso rosto, nosso pão de cada dia Se não pergunta com o Tandongo, e é vida na toga é dura, mano A vida na toga é dura, a vida na toga é dura, mano A vida na toga é dura, se não pergunta João Pedreiro Se não pergunta João Padeiro, se não pergunta seu servente Se não pergunta com o Tandongo, e é vida na toga é dura, a vida na toga é dura Jaba jaba jabirela, pumbarapu, pumbarapu 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 Aqui a vida na toga é dura, pumbarapu, 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 pumbarapu Jaba jabirela, pumbarapu Jaba jabirela, pumbarapu, pumbarapu Jaba jabirela, pumbarapu Se não pergunta com o Tandongo, e é vida na toga é dura, mano A vida na toga é dura, a vida na toga é dura, mano Se não perguntar todas mais, de tanta dor é que elas passam. É vida na toga é dura, mano, a vida na toga é dura. É vida na toga é dura, mano, a vida na toga é dura. É vida na toga é dura, mano, a vida na toga é dura. É vida na toga é dura.